Eu vou começar dobrando a folha de papel ao meio e cortando. Serão 16 partes, 8 de cada cor. Com o palito de churrasco é só enrolar e aplicar uma gotinha de cola branca na ponta para firmar. Remove o palito e está pronto. No passo seguinte eu vou aplicar a cola branca e vou grudar um no outro. Intercalando as cores e colocando 4 palitinhos de cada lado. Agora eu monto o porta-retrato e utilizo a cola quente para grudar as partes. Faço no tamanho da foto que vou colocar. Utilizando um pedaço de papelão eu vou grudar na parte de trás dos palitinhos e faço mini borboletas utilizando retalhos de papel em duas cores. Vou colocar um na parte superior e o outro na parte inferior. Escolho uma foto para colocar no porta-retrato. E aí é só encaixar que já está pronto. Olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou. Utilizando um pedaço de fio e a fita crepe vou formar um círculo. Na verdade vou precisar de dois. E agora utilizando a fita de cetim faço o revestimento, selo a ponta para não desfiar e grudo com a cola quente. Faço isso com os dois círculos e vou uni-los com mais um pedacinho de fita. No passo seguinte utilizando a tampa de uma lata de leite faço a base. E vou grudar com a cola quente. Espero a cola secar para colocar as flores de fita de cetim. Você pode também utilizar aquelas flores artificiais que você pode comprar em loja que vende material para artesanato. Faço esses detalhes aí na parte inferior e superior. E está pronto o nosso porta-velas. Olha que lindo que ficou essa ideia. Você pode também vender e ganhar um dinheirinho extra. E aí Tchau, tchau.